Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, bem-vindos em mais uma edição aqui do ADEC, do ADEC TV, do podcast, e aqui hoje nós estamos recebendo o pastor Carlos, o presbítero Wellington e também os dois superintendentes, que também são dois superintendentes da nossa escola bíblica dominical, nossa EBD, e nós vamos apresentar para vocês como nasceu as escolas bíblicas das Assembleias de Deus e como que é estruturado aqui, né, no campo de Caratinga. Paz do Senhor, pastor, presbítero. A paz do Senhor, irmã Carol. Sejam bem-vindos. Paz do Senhor, Carol, prazer muito grande estar aqui, tá mais pra falar desse assunto. Que é tão bom a escola. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, gente, também são meus líderes, né, meus chefes, né, da escola e pastor, presbítero, vamos falar um pouquinho, vamos começar primeiro lá, assim, quando surgiu, né, por que a escola bíblica, né, e essa tradição da escola assembleiana, de onde veio isso? Como, se nós pararmos para poder meditar sobre a questão da escola bíblica dominical, iremos ver que é o melhor departamento da igreja. Não existe departamento mais importante do que a escola bíblica dominical. ainda que alguém possa falar que o culto de doutrina, o culto de domingo, o culto de mocidades, ou qualquer outro tipo de departamento, o de escola dominical, ele é o mais importante. Uma igreja sem escola dominical fica bem complicado. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa questão da escola dominical, que a gente aprende desde o início da fundação dela, que ela foi criada e com a finalidade de ensinar enquanto evangeliza. Enquanto está ensinando, está evangelizando. E olhando lá, lá atrás, lá no início dela, na origem, lá na Inglaterra, a gente vai ver que as crianças naquela época trabalhavam, às vezes, durante a semana, na ociosidade, num período de domingo, não tinham o que fazer. Um jornalista chamado Robert, que tem o mesmo nome do fundador da escola dominical no Brasil, às vezes ficava incomodado, vendo da sua janela tantas crianças, vivendo na ociosidade, sem ter o que fazer, resolveu, então, criar um grupo para que ele pudesse, então, ensinar a palavra de Deus. junto com a palavra, ele também ensinou matemática, ensinou história, ensinou a própria língua inglesa, né, de origem. Então, isso foi mais ou menos a origem lá, como começou. O núcleo foi crescendo, tiveram apoio dos pais, né, e aqui no Brasil, iniciou em Petrópolis, né? Petrópolis. Petrópolis. Em Petrópolis. Em Petrópolis, com este casal que o nosso irmão Wellington agora... É, na verdade, estou colocando aqui no Brasil, até o mesmo nome lá, né? É, Robert. Robert e Sarah Kelly, que são considerados os fundadores da escola, da escola bíblica no Brasil, né? Escola dominical no Brasil. E em 19 de agosto, tem aqui, ó, em 1855, na cidade imperial Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eles dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Então, veja, em 1855. Eu acho interessante que é o mesmo nome, né? O mesmo nome. Do fundador, daquele que fundou lá e fundou lá. Não foi nem muito difícil de gravar, né? Foi em Petrópolis, que ainda, né, Brasil ainda era... Império. Império. Brasil Imperial. Brasil Imperial. Aí começaram, aí começou. E se não me engano, na Assembleia de Deus, eu não tenho... É, porque aí começou a escola dominical. É, porque aqui não é na Assembleia de Deus. Não, não tem nem. A Assembleia de Deus é... Em 1910. É, em 1910. Se não me engano, na Assembleia de Deus, foi em São Cristóvão. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Teve a primeira escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, na cidade de São Cristóvão. Aí dali que se espalhou pra todas as outras filiais da Assembleia de Deus, mas começou ali. É, o que que eu vejo é a importância da escola bíblica dominical e como que ela tem que ser estruturada e funcionar. É, porque sem a escola bíblica, começam a entrar coisas, heresias, coisas começam a se distorcer que não deveriam entrar. Verdade. Se você tem uma boa base bíblica, não. Pera lá, isso tá errado. Você sabe. E não adianta. Se não tiver escola bíblica, às vezes, né, pra que te explique, te ensine, você vai ficando perdido. Então, tudo que falar, acho que hoje em dia, acho que nós não somos muito crentes de bereia mais. Não. Ninguém vai lá. E tem partes da bíblia que são mais complicadas mesmo. Sim. Sim, nem que tem gente que passou tempos estudando. Verdade, verdade. Pra poder interpretar e aplicar aquilo. E uma coisa, assim, que eu gosto de enfatizar sempre, Carol, é a qualidade dos professores que nós temos aqui, ela é muito superior, sabe, ao que eu já vi por aí. Então, hoje você tem professores aí versados no hebraico, no grego, né? Então, a gente tá na sala de aula e o professor tá dizendo, ó, isso aqui, lá no hebraico é assim, lá no grego é assim. E isso traz uma elucidação, né, traz uma luz ali sobre o texto, que a gente quando olha uma palavra escrita em português e quando o professor mostra qual é a origem daquela palavra no seu original, que seja no hebraico, que seja no grego, muda completamente o sentido, né? E você vê que vai muito além do que aquilo que você tá conseguindo ler em português. Uma palavrinha, uma palavrinha. Traz um brilho diferente. Traz um brilho. E às vezes até um entendimento errado. Por isso que eu interpretava errado. Na verdade. Então, isso é muito, muito importante. Muito bom. E nas assembleias, você acha que São Cristóvão, no Rio, né? Sim. E depois veio a CPAD. Foi a CPAD que estruturou? A parte do ensino, sim. A parte do ensino, sim. Assim como nós temos hoje. As revistas, como nós temos hoje. Exatamente. Hoje, nós temos aí, né, o material que a cada trimestre muda. Esse trimestre, esse tema, né? Esse tema, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, são assim dentro aqui hoje, assuntos assim bastante edificantes, explicativos, polêmicos. E bem atuais. E atual. Acho que esse é o... Um assunto que me, já que a gente tem que conversar um pouquinho, um assunto que às vezes me incomoda um pouco na Escola Bíblica Dominical, primeiro quero deixar claro que eu sempre fui aluno da Escola Bíblica Dominical. Sempre. Depois que passei a ser a minha juventude, se eu não era superintendente, eu era professor. Estava sempre envolvido nesse meio. Mas uma coisa que me incomoda um pouco na Escola Bíblica Dominical, é que ela mudou um pouco as características de lá do começo, lá da sua origem, para hoje. Porque quando fundou lá no início, ela fundou na ideia de evangelizar. Ah, sim. Você entendeu? E hoje ela é composta de pessoas já evangelizadas. Eu vou entender? Hoje, se buscarmos pessoas dentro da igreja, no meio da... Num domingo, um não cristão, talvez não vamos encontrar. A maior parte já são pessoas, claro. Esse departamento evangeliza e ensina. Enquanto está evangelizando, está ensinando. O problema que eu vejo é que hoje ela está ensinando. Mas você acha que não está faltando a igreja, quando eu falo a membresia em geral, cumprir o ID? Sim. Porque o propósito da escola é discipular. Mudou. Mudou isso. Mudou isso. Você entendeu? Mudou. E a gente não está cumprindo o ID. Não. Mas por outro lado, pastor e Carol, dentro da igreja, muitas pessoas ainda precisam aprender. Muito embora, você tem razão. Quando foi criado com esse propósito, ele deveria ainda hoje ser um... Também um instrumento de evangelismo. Um instrumento de evangelização, de evangelismo, enfim. Mas dentro da igreja a gente vê muita gente perdida quanto aos ensinos. E aí você vê como algumas pessoas acreditam em heresias que simplesmente aparecem do nada e as pessoas abraçam aquilo. Por quê? Porque não tem o conhecimento mínimo para se sustentar ali. E essas pessoas, às vezes, elas estão no nosso meio. E é por isso que a escola dominical tem esse papel importante. Verdade. Para fazer com que essas coisas não tomem conta da... Eu estava numa igreja, pastor Carlos, presbítero Wellington, uma vez. Uma igreja, não é aqui em Caratinga, outra denominação, não era Assembleia de Deus, mas era uma igreja evangélica. E um presbítero daquela igreja foi pregar no dia. Tudo bem, ele pregou dentro da palavra ali, os versículos, nenhuma heresia. Mas eu sei que ele cometeu alguns erros, né? E geralmente quando a gente é professor da escola dominical, ou a gente gosta de estudar a Bíblia, a gente observa. E um dos erros foi assim, não que vá mudar o contexto, mas para um presbítero eu acho que não caberia. Foi falar assim, ah, que quando Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, eu falei, não, não foi Deus que trocou. O de Paulo não foi Deus, né? Esse tipo de coisa que a gente também aprende na escola. Isso vem passando, não só isso, né? Você escuta e passa para frente, outra escuta e passa para frente, e ninguém para para... Corrigir. Examinado. Examinado. Falou, opa, peraí. Aprender com os de Bérea, como ela inicia. Ela vai aprender com os de Bérea. Então ela está falando assim, tudo bem, não foi uma... Mas é uma afirmação. É uma afirmação que está errada. Isso é perigoso, você afirma uma coisa que... E está errada. Essa foi simples, mas tem muita coisa que afirmam e aí distorce toda a palavra. Toda a palavra. Então assim, eu quis falar só da simples, porque começa ali, quando não há uma correção ali. E a gente só é corrigido, é na escola. Com certeza. A gente pode ouvir muita pregação, não pode, passou o caso, pode ouvir. Pode, claro. Mas não tem nada melhor. Você não paga o pregador para perguntar, né? Para perguntar. Você para o pastor, você para o professor. Professor, professor, e aí? O que é que é que é? Você ir lá conferir, estudar, ver se aquilo realmente é consciente. Verdade, verdade. É... Seguindo o pensamento do nosso irmão Welito, é... Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Quando a gente fala sobre ter mudado a característica lá, né? Da original para hoje. Mas não perdeu a importância da escola bíblica dominical, porque, por exemplo, Mateus 28, 19 vai dizer, portanto, ir de ensinar em todas as nações, batizando-as. Ou seja, um discipulado existente, antes do batismo. E logo no verso 20 vai dizer, no gerúndio, no caso, ensinando-as a guardar. Algo contínuo. Algo frequente. Ou seja, depois de batizar, continua ensinando. Né? Ou seja, a Bíblia, a escola dominical, está obedecendo essa regra. Nós estivemos aqui, há poucos dias, com o pastor César Moisés. Ele esteve aqui na nossa escola bíblica de obreiros. E o pastor César Moisés falou que a escola dominical, né? Da excelência da escola dominical, comentou sobre isso, mas ele disse, assim, que as igrejas não observam e teriam que observar também como lidar com cada classe, cada tipo de classe. Tem classes que você pode ser mais teólogo com os alunos, tem classes que você precisa aplicar mais aquela lição. Então, que a igreja precisa também ter esses cuidados para que a lição seja bem fixada. Vocês concordam? Sim. Concordo. Eu concordo. Com certeza. Pode falar por mim. Sim, concordo. E até o pastor, só desculpa, só... A gente já está preparando, Carol, um encontro, até os professores já vão saber de primeira mão, né? Que onde a gente vai... Está preparando um estudo para aplicar sobre a didática bíblica. Justamente para a gente não incorrer nesse erro, né? Que o tempo não deu, porque aí... Enfim, a gente já está trabalhando aí dentro dessa... Qual classe que você pode aprofundar um pouco mais? Qual classe que você tem que aplicar mais? É, o ouvinte, você tem que saber com quem você está lidando. Ué, se você pegar e trazer um conteúdo fraco, um pouco mais, né? Sem tanta profundidade, perto de alguém que você olha assim, está com sede, buscou, tem conhecimento... Aproveita é pouco, hein? E uma coisa tão importante, pastor Carlos, Carol, que a Bíblia nos diz o seguinte, né? Se o seu ministério for ensinar, que haja dedicação ao ensino. Sim, porque isso será mais cobrado. Sim, mas que haja dedicação, sim, aquilo que você está ensinando é responsabilidade. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Quando a Bíblia vai falar para nós assim, que o Senhor Jesus, ele vai falar para uma multidão, como vemos no Sermão do Monte, a gente vai ver ali palavras simples, buscando como referência o lírio, né? Sim. As aves, uma linguagem bem simples, bem comum, para que eles entendam. Mas, com certeza, não foi essa linguagem que ele, ainda novo, falou no meio dos doutores, a ponto de deixá-los de boca aberta. Com certeza, absoluta. O nível lá. Com certeza, ali não foi essa linguagem. É tão simples assim. Ele fez essa distinção, né? Fez essa distinção. Entendeu? Então, assim como ele, por que não nós? Mesma coisa. Vamos seguir isso aí. Exemplo. É importante. Então, essa dedicação ao ensino, para mim, eu sempre falo, quando nós nos reunimos com professores, com professores, assim, que a responsabilidade que os professores têm ao ministrar uma aula, é algo muito, muito, muito importante e, ao mesmo tempo, pesado sobre a vida do professor. Porque, quando ele está à frente de uma classe, ele está formando opinião. Sim. E, dependendo do que ele fala, você vai arrumar um... Ele é um influenciador. Exatamente. Você vai arrumar um problema. Então, quem está ministrando, precisa tomar cuidado, precisa aprender, precisa, se não sabe, busca informação, mas não leva uma informação de trás da orelha, não, porque você pode complicar a vida de muitos. E, lembrando que ninguém é obrigado a saber tudo. Não. Às vezes, te façam uma pergunta tão, assim, que você fala, olha, essa eu não consigo responder agora, vou estudar, vou pesquisar e posso trazer depois. Isso aí. Correto. Perfeito. O que ele está falando é um fato. Meu garoto é recém-chegado. Sim. Aqui. Mas, não tem uma escola dominical que ele não vai daquilo até Santa Rita, comentando comigo o que aconteceu, quais as perguntas mais complicas. Não tem um. Pergunta, fala. E que o irmão Wanderlei falou assim, que o Joás falou assim, não sei o quê, e só, então, está influenciando. Tem que saber bem o que está falando. Uma coisa, né, eu até havia comentado com você aquele dia, o texto áureo da semana passada da desconstrução da feminilidade. Ele disse assim, enganosa é a graça. Então, se você não para para debruçar sobre essa graça... Que graça é essa, né? Que graça é essa. Essa é a graça da mulher. Exatamente. Mas, dentro da igreja, o que é comum a gente ouvir? A graça, o favor e merecido. E aqueles que pegam... Graça do Senhor. É o ciclo isolado. Exatamente. É por isso. Isolou de tudo. Então, me lembrei desse aqui. Isso é muito bom mesmo. E tinha riscado e falado com o pastor Carlos. Ele falou comigo. Falei, olha, que graça é essa aqui? Vamos descobrir o que o autor lá está escrevendo aqui. Que graça é essa? Sobre quem ele está escrevendo? Sobre o que? Exatamente. Então, isso faz diferença. E enriquece o conteúdo. É verdade. É verdade. O pastor também, César Moisés, falou um pouco sobre a questão do evangelismo e do discipulado. Ele disse que hoje também... Nossa! Ele se incluiu também. Nós estamos invertendo muito. Em vez de a gente cumprir o id, apresentar Jesus, o que salva e trazer a pessoa e deixar que depois, durante o discipulado, que eu incluo aí na escola, que ela vá aprendendo com a Bíblia, com a orientação dos professores, com a orientação do Espírito Santo, a gente faz o contrário. A gente quer discipular antes de pregar Jesus. E o aprendizado demora, né? E demora. Mas assim, a gente às vezes não está salvando mais, não está buscando almas, porque a gente quer discipular primeiro, antes de apresentar o id, antes de apresentar Jesus. Isso. Isso é um problema certo. Eu quero apresentar como é que a instituição funciona, como é que... É! Você vai ser assim, você não sai do pecado, você vai para o inferno, já chega assim, em vez de apresentar... A graça salvadora. A graça salvadora. Isso. É verdade. Quer separar antes de pegar, né? É. Isso é um problema certo. E isso vem com o discipulado. Com o conhecimento de quê? Isso aí. Se hoje a gente sabe alguma coisa, né? Ou pouca coisa que a gente sabe. Foram anos e anos sentado lá, escutando, né? Aqui, na igreja principalmente, os que hoje estão conosco como professores, né? Eu passei na sala de todos eles. Na época, João de Deus, pastor João de Deus, pastor Sebastião Correia, Norma, Magda... E aí vai. Mas, né? E a gente sentava para aprender com eles. E olha o quanto tempo isso durou. Você vai acumulando conhecimento. Depois você vai estudar, enfim, fazer faculdade, pós-graduação, enfim. Mas a base já estava construída, né? E onde eu aprendi essa base? Na escola bíblica. Incrível, né? Você vai pegando um pouquinho. Exatamente. E é um negócio incrível, né? Porque, por exemplo, qualquer instituto bíblico, você pega ali aquela coleção de livros, né? E tem aquela regrinha pedagógica, vai primeiro até o final, pá, né? Na escola. E quando terminou, deu diploma como se estivesse ali encerrado. Aqui não termina, né? Aqui não. Aqui não. Aqui não há teólogo que não aprenda novamente, né? Não aprenda. Algo novo. O pastor, pastor Carlos, fala, né? Diante de todo conhecimento que o senhor já tem, experiência, anos aí, o senhor não vive aprendendo algo novo? Porque, às vezes, um professor da escola dominical fala, um empregador, aqui dá pra lá. Sempre, né? Sempre. Ali na escola mesmo, eu ouço, às vezes, alguma coisa do pastor, do irmão, prebito, irmão Ferreira, Sebastião Ferreira. Falei, meu Deus do céu, o negócio estava tão na cara e eu não estava me enxergando aquilo. Aqui, nós vamos para o pequeno intervalo. Deu o nosso horário um pouquinho. No próximo bloco, nós vamos falar também, agora, da nossa estrutura, aqui da Assembleia de Deus Caratinga. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui do ADECCAST. Nós estamos conversando com o pastor Carlos e o presbítero Welton sobre a nossa escola bíblica dominical. E nesse segundo bloco nós vamos falar da nossa estrutura aqui na Assembleia de Deus Caratinga. Vamos lá, pastor, presbítero, os dois pretendentes. Como funciona a nossa estrutura aqui? É o meu apigui. O cara, o pastor, o pastor está envolvido nisso? Eu fiz aqui um apanhado para a gente entender o tamanho dessa estrutura que às vezes a gente nem se dá conta que é isso tudo. Como é que é composto essa estrutura de escola dominical hoje? Parte de dois superintendentes, que sou eu e o pastor Carlos, e o pastor Carlos acumula a função de professor. Ele divide aí essa tarefa comigo. Nós temos uma média, uma frequência aí na escola dominical em torno de 300 pessoas, 300, 300 e poucas, é por aí. E como é que isso é dividido? Fora as crianças? Fora as crianças. Fora as crianças. Fora o departamento infantil. Para o departamento de adultos nós temos 21 professores. 21 professores. Divididos nas suas respectivas classes. E no departamento infantil nós temos 20 professores cuidando das crianças da igreja enquanto os pais estão nas classes durante o dia, na parte da manhã, ou à noite também. Funciona o departamento infantil. O departamento infantil funciona. Vamos falar primeiro então do departamento infantil. O departamento infantil é dividido por idades. Por idades. Começa no maternal. No maternal. Bebê. Bebê. Então você tem maternal, depois infantil, juniores, adolescentes, jovens e aí... Os adultos. Já passa por... Os jovens já pegam a lição dos adultos, né? Então eu posso incluí-los nos adultos por causa da lição. Pode, pode. Porque nós optamos. Na verdade a CPAD tem... Ela tem duas revistas, dois assuntos. Mas nós aqui optamos por trabalhar com uma revista só. Então nós trabalhamos com o assunto dos adultos, né? Para os jovens. Para os jovens também. Então a gente acaba falando uma linguagem só. E para os jovens, gente, é a partir dos 18, né? A partir dos 18. A partir dos 18. A classe de jovens. E o resto depois do infantil aí, até os juniores, os adolescentes, são divididos por idades. Até infantil. Por idade. Isso, até por idade. Infantil também. E nós vamos mostrar aqui também nesse programa, por exemplo, a estrutura do departamento infantil. São salas. Salas separadas, temáticas. Próprias. Próprias. Todas ali com as professoras, que a gente chama de tias, né? Ali tios que cuidam dessas crianças. E graças a Deus, assim, a gente não tem nenhuma... Pelo menos o tempo todo que eu estou aqui, a gente não teve problema maior com um acidente, com alguma coisa assim... Transtorno. Transtorno. Mas uma criança que chora e desce, entrega para a mãe. E assim, no mais é muito bem cuidado, sabe? E é um departamento separado, né? Separado. A das crianças dos adultos, o departamento deles é feito para eles, né? Para eles, para eles. Material didático, separado para eles. E assim, uma coisa que eu gostaria, né? E quero deixar, enfatizar bem, é o cuidado que o departamento infantil tem com tudo isso. Não só depois que está pronto, mas o cuidado que eu digo, o envolvimento em preparar todo esse material. Porque às vezes as pessoas não sabem o trabalho que dá isso, pastor Carlos. É, verdade. Porque vê pronto. Parece simples, né? Parece simples. Já está tudo prontinho. Quando você vê ali a criança apresentando, há um escudo disso. Olha, aqui já deu trabalho. Mas existe uma galera por detrás que está ali, empenhada, dando a alma para aquilo ali. Exatamente. Então, como o pessoal vai poder ver em casa, então são salas divididas, como estruturas de sala de aulas, com quadros, ar-condicionado, as mesas, o tamanho adequado para cada... Exatamente. Todas as temáticas. Os brinquedos ali, né? Os brinquedos. Tem uma cozinha própria, tem banheiros próprios, departamento infantil, o pessoal vai ver toda a estrutura. Eu acho muito interessante também, cada sala tem uma janela de vidro muito grande, né? Isso. Então, todo mundo que passa, observa, vê tudo. É interessante que para a Assembleia de Deus, eu sempre fui assembleano, eu nunca passei dentro de uma Assembleia de Deus que pudesse ver o que eu vejo dentro da Assembleia de Deus Caratinga na organização da EBD, não. As outras, não sei o motivo, mas deixava a desejar em alguns pontos, né? Mas essa aqui é de deixar a gente de queixo caído, de tão bem organizado como é. É algo fora do comum. Os pais podem passar a ver os filhos com maior tranquilidade. Com maior tranquilidade. É liberado. Não precisa abrir a porta, porque o vidro é muito grande. É justamente para ter acesso, para poder ver mesmo. E isso tudo, assim, graças ao apoio que a gente recebe da nossa liderança, né? Então, temos aí o pastor Gilberto, o pastor Eliseu, que prontamente, né? Dão aí, atendem a maioria das reivindicações que são feitas. E isso tudo ajuda demais, né? Então, você sabe onde você pode estruturar, né? Porque você tem um suporte para fazer. Então, isso é muito importante. Toda sexta-feira, já voltando um pouquinho, nós temos uma reunião de professores. Para quê? Para capacitar mais. Sempre assim, sabe? E ali a gente vai, senta ali e conversa sobre o texto e traz uma luz ali, uma lupa em cima daquilo ali. Troca ideia. Para quê? Para melhorar cada dia mais isso, né? O departamento infantil, da mesma forma, está sempre investindo em treinamento, em cursos. E vai seguindo dessa forma, né? E sabendo que as lições são diferentes, né? O que é aplicado no departamento infantil é de acordo com a idade. Cada dia com a sua linguagem. É com a sua linguagem, é trabalhado muito dentro, né? É muito legal, a estrutura é muito boa, então, assim, é fácil de compreensão. Então, a gente dá um recado para os pais, né? A gente fala assim, pai, não venha, não mande sua criança para a escola dominical, né? Venha com ela. Tem muitos pais que trazem, trazem, deixe na porta, vai embora, não. Traz a sua criança e venha com ela, não mande ela para a escola, não. Porque geralmente as crianças amam a escola bíblica dominical, gente, amam mesmo. Professores muito capazes. Muito capazes. Muito capazes. São excelentes. E agora nós vamos pular lá para o... Aí, aí a gente... Você quer falar daquela agora ou quer falar depois dos adultos? Deixa ela aqui por último. Deixa ela por último. Essa aqui a gente vai tratar aqui. Aí, depois disso, a gente tem, né? Continuando aqui essa divisão aqui das classes. Aí nós temos duas classes de homens. Ah, por que duas? Porque também são divididas por faixa etária. Por faixa etária. Então, e aí nós temos quatro classes de mulheres. Também da mesma forma, né? Divididas ali por faixa etária e cada uma com a sua respectiva professora. E aí nós temos ainda a classe do discipulado. É aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? Que é preparar para o batismo, pré-batismo. Que é preparar para o batismo, exatamente. Pré-batismo, batismo. Então, essa classe também, ela funciona. Então, a pessoa se converteu e ela precisa entender em que contexto ela será inserida. É um contexto mais geral. Geral. Então, ali vai mostrar para ela como é que funciona a estrutura, como é que ela tem que se comportar aqui. Algumas coisas nesse sentido. Aí vem o batismo, depois ela vai para a classe. E aí ela segue a classe, né? Que é melhor, que caiba aí na sua conformidade dela. Com a conformidade dela. Exatamente. Na idade dela. E aí, né, Carol? A gente tem aqui, eu deixei mais essa aqui por último para a gente. É, as salas também dos adultos, tá, gente? É muito bem dividida, estruturada. Com certeza. É mesmo, é mesmo. Todos os professores preparados para ministrar, né? Cada uma dividida ali, certinho. A taxa etária. Os adultos não misturam, né? As classes, tem a classe de mulheres, a classe de homens. Isso aí. A gente não mistura também até para ter mais liberdade em alguns assuntos. Exatamente. A não ser a classe de jovens, que é uma classe única, né? É única, mas dependendo do assunto, a gente até separa também. Separa e as respectivas professores ali tratam dos assuntos que precisam ser tratados. É, e separa, gente. É porque vai tratar do mesmo assunto. Só separa para dar mais liberdade para perguntar, comentar, por isso. E agora vamos falar dessa classe, que é muito, muito importante. E é uma luta, né? Uma luta. Uma luta. Que classe é essa, né? A gente está trabalhando para estruturar mais ainda a inclusão de crianças com autismo, com síndrome de Down. Com necessidades especiais. Com necessidades especiais. Então, a gente está procurando desenvolver esse trabalho aqui, sabe? É um trabalho muito mais difícil do que todos os outros que nós falamos até agora. Porque ele requer mão de obra especializada. Ela requer um ambiente completamente diferente dos demais ambientes. Mesmo que seja criança, mas o ambiente precisa estar preparado de uma maneira diferente. É para o físico mesmo. O ambiente físico, a linguagem diferente, o tratamento diferente. O material diferente. O material diferente. Tudo é diferente. Daí a dificuldade da mão de obra. E quem tem filhos especiais sabe dessa luta. E às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou à igreja porque meu filho não vai me deixar assistir o trabalho. Não vai me deixar assistir o culto. E as pessoas vão olhar e vão se sentir incomodadas com isso. Então, o recado que a gente deixa aos pais é que venha. Nós estamos estruturando. Nós temos pessoas aí, assim, enganjadas nisso. Preparando. Dedicadas para esse trabalho. E a gente está preparando uma sala especial para essas crianças. Uma sala toda protegida. Toda protegida. Toda pronta realmente para atender essas necessidades. Essas especificações físicas, é até lei, vem, assim, tem um... Eu acho que não, nesse sentido. Você não precisa ter, por força de lei, um espaço desse, não. Mas tem umas coisas que tem que ter. Tipo, proteger as tomadas, as quinas. Ah, sim, as quinas. Isso é isso tudo. A gente tem o maior cuidado para fazer isso. A gente já está preparando isso, já pensando nisso, sabe? Então, assim, a maior dificuldade, um pouco, é que a gente tem que criar um outro espaço já em espaço. Então, um espaço dentro de outro. Então, a gente tem essas dificuldades. Mas esse assunto, ele volta sempre nas nossas conversas. E, assim, eu tenho o respaldo do pastor presidente da igreja, nosso pastor Eliseu, de que a gente vai tocar esse projeto. Então, ele já está incluído nesse projeto também, já autorizou aí a questão das salas, né? E, com certeza, a gente vai estruturar isso aí para a gente poder receber esse pessoal. Funcionar bem, né? Funcionar bem. Funcionar bem, porque... Merece, né? Merece e é muito... A gente sabe tanto... A gente não sabe, né? A gente imagina tanto que é difícil para essas famílias. É verdade. E, realmente, é uma coisa, assim, que não dá para ficar só no papel, né? Não, e, além disso, nós temos os nossos cultos também. Eles são transmitidos em libras, né? Em libras. Então, nós temos aí pessoas muito capacitadas aí que fazem essa lição, né? Essa missão, né? Essa missão, porque precisa de muita dedicação. Com certeza. Eu acho que, talvez, o mais difícil ainda é a mão de obra, né? É as pessoas que querem se dedicar porque é um trabalho voluntário. Voluntário. Tudo isso é voluntário. Tudo isso é voluntário. O que a gente está falando até agora aqui, tudo isso é voluntário. Desde a professora do maternal até o professor do mais idoso, todos eles... Voluntários. Voluntários. E, quando a gente fala assim, ah, mas é inclusão. Se vai ter uma sala separada para eles, é inclusão? É. É, lógico. É, porque existem limitações, né? Que vai ser trabalhado no linguajar deles. Exato. Por exemplo, determinadas crianças têm uma sensibilidade auditiva que não a permite ficar dentro do templo. Porque o barulho do instrumento, o barulho do... Incomoda. Incomoda. Agita mais. Então, quando você coloca a criança no espaço adequado dela, ela vai aprender, como nós temos exemplos aí de criança que evoluiu bastante. Muito. Mas por quê? Porque ela foi para o espaço dela e ali ela vai ser cuidada de maneira diferente do que está no ambiente desfavorável a ela naquele sentido. E o material, gente, é todo preparado, tá? De acordo com essas crianças. Não é qualquer material. É um material que foi estudado, um material que é preparado para cada uma delas ali. Sim. De acordo com o que cada uma precisa, de acordo com a limitação de cada uma. É verdade. E se Deus quiser, nós vamos... Vamos inaugurar essa sala aí. Essa sala. Se Deus quiser, inauguraremos aí, em breve, espero, né? Para a gente tratar aí dessas crianças e deixar que os pais, né? Também tenham os momentos deles de prestar o seu culto, né? De prestar o culto. Sabendo que suas crianças estão em segurança e estão sendo ministradas também. Verdade. Então, você vê, a estrutura é... Parece pequena, né? É, a estrutura passou para o pessoal ver. Parece pequena, mas é irmão. É, você está vendo aí que o negócio é bem... É bem... Amplo, né? Nós temos quatro classes de mulheres porque nós temos mais mulheres do que homens. Exatamente. E não queremos salas muito cheias. É igual a sala de aula, né? E quem me pede sempre para o caso, para aumentar o tempo da lição, são as mulheres. É. Quem fala? Você que falou. Eu peço todo dia, porque eu acho que falta, assim, eu acho que a gente precisa de, pelo menos... Eu acho que a gente precisa de uma hora e vinte, mas é impossível eu peço pelo menos uma hora dentro de classe até bater o sinal. É uma pena, realmente. O nosso tempo, ele é curto, né? Para um assunto... Para os assuntos que são muito ricos, porque a revista, ela é dividida em tópicos. E cada tópico desse, ele tem... Você ficou a semana falando? Você fica. Você pega o textuário aqui de qualquer uma dessas lições. Semana que vem nós temos transgênero, né? Que transrealidade é essa. E você... Só no textuário aqui, você vai pregar. Você vai ensinar uma... A média, geralmente, do ensino de uma EBD é 50 minutos. 50 minutos. Mas como você vai encaixar uma aula dessa aí em 50 minutos? Tem que ser bem... Tem que ser bem... Bem... Bem sucinto. Bem sucinto e pegar, realmente, os pontos mais importantes. E uma coisa assim, o professor... Está aqui o pastor Carlos, que é professor. Eu não me atrevo a dar aula, né? Eu fico só aí, coordenando, estou correndo. Mas a gente vê dificuldade, realmente, até mesmo, de controlar o ambiente dentro da sala de aula. Sim. Porque, às vezes, a coisa é tomar um tempo, traz para cá. E eu preciso ficar aqui, depois, né? Você traz o assunto que a gente senta junto e conversa, mas eu preciso ficar dentro da minha... Eu também sou professora e eu falo. Não, esse assunto não é dessa lição. Não vou misturar, não, porque senão não vai dar tempo. E a Bíblia é sempre assim, né? Um assunto puxa o outro. Puxa, o problema é esse. Um assunto puxa o outro. Puxa, ainda deparamos, às vezes, com alguns alunos que falam, não, 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 não vou calar, não. Primeiro, vamos resolver esse problema aqui. É isso aí, vamos resolver esse problema. Você sabe, né? Pois é. Vamos resolver esse aqui. Mas os homens, esse é mais complicado, né? Tem que resolver. As mulheres, eu falo assim, olha, nós vamos falar hoje, a desconstrução da masculinidade. Ponto. Ponto. A feminidade é a próxima aula. Por isso que a gente não pode falar, não vamos entrar no assunto da outra aula. Mas acaba puxando um pouquinho. Sempre, sempre. Mas... E uma outra, só lembrando aqui, o quanto a igreja é privilegiada, nós temos um comentário bíblico, né? Sim. Que senta aí o pastor Gilberto, o Joás, o professor Joás, aí também, com uma bagagem enorme de conhecimento. E isso é trazido para a igreja, né? De forma gratuita. E de forma simples, não tem nada... Pelo ADKTV, gente. É, não tem aqui a profundidade de teologia. Não, eles extraem dali o... Né? Essa parte teológica, transforma aquilo num... Um jeito mais fácil de você absorver. Simplifica, né? Simplifica. E tá aí, para todo mundo poder assistir. Procura isso por aí. Aquilo que a gente falou no começo, né? Procura por aí. Em outras, né? Você vê de capitais, né? Exato. Então, eu falo muito isso, assim, porque eu conheço muito essas coisas do Brasil aí, andando, viajando, e não vejo essa estrutura montada desse jeito. É, gente. Como o arroz e feijão da casa de vocês, né? Valorizem primeiro de casa. Valorizem, exatamente. Nem todo dia, às vezes, né? Eu costumo dizer o seguinte, pastor Carlos, nem todo dia a comida tá boa, né? Às vezes tá faltando um temperinho. Mas todo dia ela nos alimenta. Sim. Esse é importante, né? Pode tá faltando um salzinho hoje, amanhã passou um pouquinho, mas ela tá me alimentando. Ela não tá me deixando com fome. E a gente não tá falando qualquer coisa. É todo mundo aqui é instruído, é capacitado. Tem cursos, tem escolas bíblicas de ombreiro, que são verdadeiros estudos, né? Os professores se capacitam. Acho que o pastor Gilberto aqui tem dificuldade, né? Em escalar quem vai fazer. Quem vai fazer? De tanto que tem. De tanto. O material humano tem bastante. Se cantar, tem vários. Se vai pegar, tem vários. Se vai ensinar, tem vários. Daí tem boa serramenta. Aqui tem. Aqui tem, né? E glória a Deus, né? É um celeiro. Então, valorizem o de casa. Tá lá no ADEC TV. Tem, né? São lições bíblicas. São as nossas lições. As nossas lições. É passado. Toda segunda-feira. Não é, Moisés? Toda segunda-feira tá no Super Canal e na TV Sisté, que é passado. E depois tá lá quem perdeu no YouTube, né? Lá no canal da ADEC TV, tá lá as lições. Da segunda, a lição que vai ser dada no próximo domingo. E, Carol, eu recebo, já recebi ligações querendo saber como é que a gente estrutura a nossa escola dominical. Sim, de outros. Campo vizinho, outras cidades. E agora que nem são de assembleias. Você pode me ensinar, você pode me falar como é que vocês estruturam aí. Ô, meu irmão, na hora. A gente sempre faz assim, assim, assim e tal. Então, pra você ver que a gente já tem um, né? A gente já tá atravessando as fronteiras aí. Com essas informações que a gente tem. E muitas denominações usam as nossas revistas. Usam. Usam as nossas revistas. Você perdeu, porque é pra quem quiser. Tanto é verdade assim, ó. É que se você, aqui na igreja, nós não cobramos por esse material. Sim, não cobramos. Esse material, ele é doado aí. É claro, porque a gente vai aí com as ofertas que a gente faz e tal. Mas ninguém chega e vende a revista pra você. Mas se você não pegar a sua revista no tempo que ela está sendo dividida ali e você pegar, você vai ficar sem. Porque nem na livraria você vai encontrar mais. Não, porque as outras compram. Exatamente. Eu tenho amiga que não era daqui, que comprava. E eu comprava pra poder, assim, de tanto que gostava da estrutura. Nós estamos chegando ao final, né? Tempo de encerrar. Passa rápido. Presbito Hélito. Vamos falar agora, então, assim. Que dia que funciona? Lógico que é domingo. Horário de funcionamento. Às vezes não, funciona na terça. Às vezes na terça. Que dia que funciona? Horário de funcionamento. O endereço. E quem pode participar? Como é que funciona? Domingo, de oito às dez. E a gente mantém esse horário aí, né? Porque dá um tempo tranquilo pra depois... Aí tem que fazer o seu almoço, não ficar ali enrolado. Então, de oito às dez. Oito horas nós temos a oração. Oito e meia nós temos a divisão das classes. E aí a gente vai até às dez que a gente faz o fechamento, né? Estamos aí na Rua Princesa Isabel, número 52. Assembleia de Deus de Caratim. E esporadicamente na terça-feira, né? Que tem aí... Uma vez no mês. É, que tem a ceia, né? Que a gente participa da ceia no domingo de manhã. Então, essa lição desse dia, ela é desenvolvida na terça-feira subsequente à ceia. A ceia. Todo primeiro domingo do mês é a nossa ceia. Então, a lição desse primeiro domingo é dada na terça-feira seguinte. É isso, não é? É isso aí. E o RSS no domingo mesmo. No domingo. Então, assim, eu já sei que está terminando. Eu vou ter que fazer as minhas considerações e o pastor Carlos deles. A minha consideração é o seguinte. Vem assistir a Escola Dominical. Vocês podem vir. Vem. Qualquer um, tá? Você não precisa estar matriculado. Você não precisa trazer cadernos. Você não precisa ser membro da igreja. Nada. A porta da igreja está aberta. E você pode participar. Traga a sua criança no mundo que nós estamos vivendo aí. E a gente está trabalhando esses assuntos nessa lição. É um mundo que quer desconstruir os valores que já foram construídos. Então, é importante que você traga as suas crianças. Que você venha com ela e aprender a palavra. E nós, assim, com certeza receberemos vocês com braços abertos aqui. E com muita alegria. Vou ler dois versículos de Atos dos Apóstolos. Que alguns chamam de Evangelho do Espírito Santo, né? E os dois versículos é o primeiro e o último. Versículo de Atos. O primeiro começa. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E vou ler o último versículo de Atos. O último versículo diz assim. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento. O Evangelho do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja, começa ensinando e termina fechando o livro, ensinando no Gerúndio. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é meu professor também. Tá bom? Que a gente possa continuar seguindo e obedecendo. Eu pedi isso. A palavra do Senhor. Amém. 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 Amém.